A medida é do governo federal e integra a nova legislação do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. As lâmpadas incandescentes de 75 a 200 watts já saíram do mercado. As últimas que estão nas prateleiras são as de 25 e 40 watts. A fiscalização da venda do produto, que ainda restam no mercado, será feita pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará. Tem que ter no mercado hoje lâmpadas muito mais eficientes, que venham ter uma funcionalidade e ao mesmo tempo proporcionem uma economia de energia. Aqui nesta loja de material de construção, as lâmpadas mais vendidas são as fluorescentes, também conhecidas como lâmpadas frias. Por mês, são comercializadas 1.600 unidades do produto, que podem ser encontradas em diversos preços e modelos. Dependendo do ambiente que vai ser iluminado, aí se usa uma de 15, de 20 ou até de 30, dependendo do local que ela vai ser usada. O uso da lâmpada fluorescente pode trazer muitos benefícios. Entre eles está a questão da durabilidade do produto. Uma lâmpada fluorescente tem até 6 mil horas de duração, 5 mil horas a mais do que a lâmpada incandescente. Uma opção de economia de energia elétrica para o futuro são as lâmpadas de LED, mas que ainda são muito caras para o consumidor. É uma tecnologia mais avançada, que daqui com o tempo vai baratear da mesma forma como barateou a eletrônica. Paulo, há muito tempo já substituiu as lâmpadas com a iluminação amarela pela fluorescente e não se arrependeu da troca. É um modo de economia, economia para o bolso brasileiro, porque as incandescentes sempre gastam mais. Ela é mais barata, mas no final do mês ela consome mais dinheiro. E aí E aí Obrigado.